Então, esse foi o resultado final da aula de hoje, beleza? O que você aprendeu? Você aprendeu muita coisa aqui, muita coisa. Olha só, o filtro, com filtro, sem filtro. Tem muito esse efeito do Spotify, tem muita coisa bacana aqui, muita coisa bacana. Fala, galera, beleza? Calma, calma que sua aula já vai começar, beleza? Aqui quem fala é o Jadson, sou eu que dou as aulas aqui no canal. Se você não me conhece, cara, prazer, eu tô aqui pra te dar um recado. O nosso curso, aliás, o meu curso, chamativo FlyPro, onde eu ensino Photoshop do zero ao avançado, tá com desconto apenas esse mês de janeiro, tá? Durante todo o mês de janeiro, o curso tá pela metade do preço. Você não vai querer perder essa oportunidade, vai? Eu sei que tem muita gente aí que ficou o tempo todo, tô esperando só o desconto, Jadson, lança o desconto, não sei o quê. Quando que o curso vai estar com desconto? Então, chegou a oportunidade que você queria. O primeiro link da descrição, beleza? Clica aí, vamos fazer parte do nosso curso, entra lá no grupo dos alunos e vem com nós. E agora, tenha uma boa aula, valeu? Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Aprendendo Mais na NET. Quem vos fala é o Jadson, seja bem-vindo. Se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve, porque aqui a gente tem várias aulas sobre Photoshop, eu tenho quase certeza que você vai gostar muito, tá? Como falado no começo do vídeo, o nosso curso chamativo FlyPro está com 50% off, beleza? Apenas esse mês de janeiro, o mês já tá acabando, então quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, ainda corre que dá tempo, beleza? O curso tá pela metade do preço e você aprende várias técnicas diferenciadas. Olha o tanto de módulos que tem aqui, ó. Olha isso, olha isso, olha isso. Você vai aprender muita, mas muita coisa. Tá um curso bem completo, beleza? Esse aqui é o meu Instagram, caso você queira me seguir, solicitar um orçamento, qualquer coisa, tirar alguma dúvida, o link do meu Instagram vai estar na descrição também, beleza? Segue nós aí, vamos acompanhar um pouco do nosso trabalho, beleza? Vamos à aula de hoje. Bom, já separei aqui, ó, já recortei as fotos aqui, tá? Já deixei tudo recortadinha. As fotos do MC Marques, a gente vai estar utilizando hoje, nessa nossa criação aí, uma arte bem top, bem diferenciada, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou vir aqui, ó, arquivo novo e vamos criar aqui 1080x1300, beleza? Eu vou pesquisar aqui, ó, textura dark, tá? No Google. Era pra ser dark aqui, tá? Ó, pode ser essa aqui, ó. Vamos criar baseado nessa. Copiar imagem, clico no lado direito do mouse, copiar imagem, venho no meu Photoshop, aperto Ctrl V, ele colou a minha imagem, converto ela como objeto inteligente, tá? Clico com, é, aperto Ctrl T e é vindo nessa borda aqui, ó, segura o Shift e giro ela aqui, tá certinho. Então, puxando em uma dessas bordas, eu consigo aumentar o tamanho aqui, tá? Pra deixar bem posicionadinho aqui, do jeito que a gente quer posicionar, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, o logo, o logo do Spotify, né? Que eu acabei de salvar ele aqui, vamos colocar ele aqui. E esse logo é o seguinte, a gente vai colocar uma textura nele, é, uma textura dourada, tá? Uma texturinha dourada nele, que vai ficar bem bacana, tá? Cadê? Gold Texture, tá? Gold Texture. Vamos ver o que a gente encontra aqui, ó. Vamos aqui em ferramenta e selecionar o tamanho grande, tá? Tamanho grande. Vamos lá. Olha só que top. Copiar imagem. Ctrl V. A gente clica aqui, ó. Lembre-se que tá aqui em cima dessa camada, tá? A gente vai converter primeiro como objeto inteligente. Porque eu sempre converto como objeto inteligente, pra que não perca qualidade, tá? Eu já mostrei isso em vários vídeos, tá? Eu vou converter como objeto inteligente. Aliás, vou duplicar, Ctrl J. E esse aqui eu vou converter como objeto inteligente, tá? Tem dois aqui, tá vendo? Tem dois. O de cima, que não tá como objeto inteligente, notem, ó. Vou apertar Ctrl T, vou diminuir o tamanho dele. Deixa bem pequenininho. E agora eu vou aumentar. Olha só isso aqui. Ele perdeu totalmente a qualidade, né? Agora, olhem isso, tá? Só pra vocês entenderem o porquê converter como objeto inteligente. Agora a gente aumenta, tá? Da mesma qualidade, tá? Basicamente é isso. Beleza? Pra gente preservar a qualidade original do arquivo. Eu vou clicar com o lado direito do mouse e vou vir em criar máscara de corte, pra que pegue somente aqui em cima, tá? Dessa forma. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou duplicar esse logo do Spotify aqui, ó. Ctrl J. Eu vou jogar ele lá em cima, tá? Calma aí que ele saiu aqui da máscara, né? Criar a máscara de corte de novo. Ficou só ali. Esse aqui de cima, eu vou tirar o preenchimento dele e vou deixar somente um traçado. Eu vou restaurar aqui os padrões. Traçado branco. Pôr o 2 aqui. Beleza. Ó, eu tirei o preenchimento aqui, ó. O preenchimento embaixo da opacidade eu tirei, deixei 0%. E adicionei um traçado vindo em FX. E a gente tem aqui um traçado. Beleza? A gente não vai utilizar por enquanto. Vamos jogar nossas fotos aqui. A primeira foto que eu quero é essa foto aqui. Tá? Vamos jogar ela aqui. Essas fotos, ela tá na resolução bem alta, tá, galera? Tá com a resolução bem top aí pra gente tá utilizando. Esse logo do Spotify, a gente consegue... Ó, o bacana é que ele tá com a camiseta aqui amarela. Que já vai combinar aqui, ó. A gente vai aumentar um pouco esse tamanho aqui. Desse logo do Spotify. Vamos girar aqui. Beleza. Agora a gente vai pegar isso aqui, ó. Vamos pegar o filtro. O filtro do camera hall, tá? E vamos abaixar um pouco a saturação. Deixar quase... Sem saturação nenhuma, tá? Vamos aumentar um pouco a claridade. Tá bom? Aliás, vamos deixar bem blackzão mesmo, tá? É uma arte aí que a gente não vai utilizar muita cor. Isso. Beleza. Agora, só um detalhe, né? Eu vou adicionar um pouco de luminência e um pouco de nitidez, tá? Ó. Agora sim pra ficar com um aspecto bem bacana. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar... Vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui as outras fotos. Vamos adicionar uma delas. Ó. Elas são parecidas, mas não são as mesmas, né? Essa aqui a gente vai pôr ali em cima. Contrô T. Beleza. Ó. Agora eu vou criar uma máscara, tá? Vou criar a máscara clicando aqui, ó. E vou pegar a ferramenta borracha, tá? Aquela borracha mais macia. E vou simplesmente apagar um pouco aqui, tá? Vou apagar um pouco aqui pra que não passe desse círculo. Ela vai ficar como se ela estivesse aqui dentro desse círculo, né? Vai ficar bem bacana, ó. Não tá 100% dentro do círculo, tá? Aliás, não tá 100% alinhadinho, mas não tem problema. A gente vai vir aqui em filtro. Filtro do Camera Raw de novo. Vamos abaixar um pouco da saturação. Mesmo processo. Aumentar a claridade. Pôr um pouco mais de contraste. Vou dar uma contrastada bem top. E colocar um pouco de luminência e um pouco de nitidez. Beleza. Essa foto aqui eu também acho que ela tá sem... Ok. Um pouquinho mais de contraste. Agora a gente vai pegar essa foto aqui, ó. A gente vai pegar ela. Vamos colocar ela aqui também. Só que ela a gente já vai dar uma espelhada, tá? A gente já vai espelhar ela. Ctrl T. Vamos vir aqui. E clica no lado direito do mouse e virar horizontalmente. A gente já vai colocá-la aqui bem mais espelhada ali do que a outra, tá? Opa. Agora a gente vai pegar aqui, ó. E fazer esse processo aqui. Mesmo processo ali que a gente fez da outra, né? Beleza? Ó. Filtro do camera hall. Mesmo processo. Aumenta um pouco da claridade. Aumenta um pouco do contraste. Um pouco da... Põe um pouco de luminência e um pouco de nitidez. Bacana. Beleza. Lembra daquele traçado? A gente vai pôr esse traçado em cima dessas duas fotos. Tá? Vamos pôr aqui em cima dessas duas fotos. Um pouco mais aqui, ó. Olha só. Só que a gente vai fazer... A gente vai converter ele como objeto inteligente. Criar uma máscara, tá? Criar uma máscara. E... Essa região aqui, ó. A gente apaga, tá? Lembrando que a gente tá apagando, pessoal. Em cima da máscara. Tá? Essa região aqui a gente apaga. Tá bom? A gente apaga. Deixa livre. Aqui também. Deixa livre, ó. Que também deixa livre. Beleza? Deixar assim, acho que vai ficar legal. Ou então a gente deixa aqui, ó. Meio que lá por trás mesmo. O que a gente vai fazer? Isso aqui, eu acho que eu vou jogar ele da cor dourada. Então, sobreposição de cor. A gente vai pôr aqui, ó. Essa cor aqui, mais ou menos. Aqui, ó. Essa cor. Vamos colocar aqui na outra ponta também, aqui, ó. Também na outra ponta. Beleza. Agora, galera, o que acontece? A gente vai pegar e vamos colocar um brilho externo, tá? Vamos colocar um brilho externo, que vai ser aqui, ó. Dessa cor aqui. Vamos ver. Aumenta um pouquinho só. Vamos ver a cor que fique mais forte. Opacidade. Beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Colocar uma sombra interna. Também restaurar aqui, ó. Essa sombra vai ser branca, tá? Ou preta. A preta ali também combinou bacana, né? Ele criou um efeitozinho bem legal ali. Dá pra gente colocar também uma sombra, tá? Uma sombra projetada. Não muito longe, ó. Meio que... Aqui, ó. Só pra criar um efeito. Meio que 3D, né? Uma coisa bem bacana. Agora a gente pesquisa aqui no Google, ó. Lens flare, tá? Pesquiso um lens flare aqui. Gold. Vou pesquisar gold, tá, galera? Os gold são os que eu mais curto usar. Vou copiar um desses aqui, ó. Ó, esse aqui é bem bacana. Copiar esse. Esse aqui vamos jogar aqui em algum lugar. Converte como objeto inteligente, tá? Ensinei pra vocês lá no começo o porquê converter. Tá bom? E a gente vai pôr aqui, ó. Em alguma dessas áreas. Notem que ele tá com as bordas quadradas. O que que eu faço? Eu crio uma máscara e vou apagando só essas bordinhas aqui, tá? Eu vou apagando só essas bordinhas. Mas não é com aquele brush. Tá bom? É com esse aqui mais macio. Tá? Senão ele fica meio estranho. Agora vamos pegar aqui. Ó, deixar ele mais ou menos aqui. A gente apaga aqui a região que a gente não quer. Né? Modo de mesclagem de visão, tá, galera? A gente pode pôr aqui, ó, no óculos também. Acho que ia combinar legal. Aqui também, ó. No óculos dele. Beleza. Agora vamos pegar mais. Vamos, vamos pegar mais sim. Copiar. Control V. Vamos diminuir um pouco aqui. Converter como objeto inteligente. Mesmo processo. Só que aqui, a gente já vai fazer aquele processinho lá, já. Beleza. Modo de mesclagem de visão. A gente coloca o modo de mesclagem de visão. Pode colocar um aqui nessa linha. Tá? Ó, a gente vai colocar isso aqui agora. O que que a gente vai fazer, ó? A gente vai deixar ele assim, dessa maneira. Vamos apertar Ctrl T. Vim em deformar. Eu clico no lado direito do mouse e deformar. Dá ok. Vem na opção aqui. Calma aí. Converter de novo com objeto inteligente. Agora sim, deformar. E aí a gente vem em arcos, tá? Deixa no modo arcos aqui. Beleza? Vamos ver aqui o que que vai. Ó. Beleza? É só girar um pouco aqui. Ó. Mesmo processo aqui, ó. Duplicar e colocar ele aqui. Ctrl T e gira, né? Você gira ele. Beleza? Eu acho que aquele flashzinho ali vai ter só aquele do óculos mesmo, tá? Agora, essa aqui tem que ser por trás da foto dele. Ah. Ah, não. Na verdade, se for por trás da foto, não vai pegar direito ali, igual quero que pegue. Deixar um aqui também. Beleza. As fotos, galera, a gente vai fazer o seguinte. Vamos agrupar elas. Vamos primeiro organizar essa aqui, ó. Que é o BG, né? Aqui seria o nosso efeito. Efeito Spotify. Aqui seria as nossas fotos. Vamos apertar Ctrl G e agrupar também fotos. Aqui seria o efeito de cima, tá? Efeito FX cima. Que é o efeito que tá em cima do nosso nome ali do Spotify. E aqui são as luzes. 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 E aqui são as outras luzes. Vamos pôr como luzes 2. Beleza? E aqui, foto frente, ó. Ctrl G. Foto frente. Lembrando, esse PSD vai ser disponibilizado quando a gente bater a meta de likes aí. Que seria 200 likes, tá? Bateu 200 likes, eu libero o PSD pra vocês aí. Beleza? Vamos só pesquisar aqui o Texture de novo. Pra ver se a gente encontra uma com a resolução ainda um pouco maior. Tá? Vai que a gente encontra... Olha só. Copiar. Copiar esse aqui. Vamos ver se a gente consegue intercalar as duas. Às vezes não vai. Então a gente salva. Não tem problema. Não foi. A gente tem que salvar ali. Olha só. Ali da mão dele ainda também tá um pouco estranho, né? Ali da mão dele tá um pouco estranho. Aquele filtro ali de cima, né? E aí, galera. O que a gente vai fazer? É... Esse filtro aqui, ó. O efeito do Spotify. A gente vai pegar ele. Vamos dar um Ctrl J nos dois aqui, ó. Duplica os dois, tá? Eu vou te... Só que esse aqui, ó. A gente exclui a máscara dele, tá? A gente exclui esse aqui de cima. E vou agrupar agora os dois. Vou agrupar a Ctrl G. Vou converter como objeto inteligente. E agora esse aqui. A gente vai simplesmente colocar ele aqui, ó. Em algumas regiões aqui, ó. Só pra... Colocar um desfoque gaussiano nele. Né? A gente coloca um desfoquezinho. Olha só. O outro ali a gente já aplica um desfoque de movimento. Tá bom? Deixa ele meio que... Ali. Beleza. Esse... Esse aqui de cima, galera. Esse FX de cima. Ele tem que destacar um pouco mais. Tá? Ele tem que destacar um pouco mais. Agora sim. Acho que agora vai aparecer o efeito. É... Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente dando continuidade. A gente vai pegar as fotos dele. Já tá aqui bem bacana. Lembrando que... As luzes ali, ó. Cadê elas? As luzes 2. Luzes 2. Tem uma delas que tá pegando aqui no boné. Eu tô achando ela um pouco estranha. Então, a gente vai fazer o recorte ali. Daquela luzes 2 que tá pegando ali. Qual que é delas? Não é essa. Essa aqui. Criar a máscara nela. A gente adiciona sempre a máscara, tá? E apaga aqui a região que a gente não quer. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui, galera. Uma... Criar uma nova camada em branco. Vamos pôr aqui mais ou menos nessa cor. E aí eu pego uma cor um pouco mais branca. E dou uma pincelada aqui no meio. Converto com um objeto inteligente. E aqui, ó. Eu vou colocar bem um desses cantinhos aqui. Só que eu posso até diminuir um pouco. Tá? E a outra aqui. Eu posso colocar a outra aqui. Tá? Em cima daqueles flashes lá que a gente fez. Só pra dar uma... Uma destacada mesmo. E vou colocar uma outra luz aqui, ó. Nessa área. Nessa... Como se tivesse uma luz vindo dessa região. Por quê? Porque eu vou trabalhar uma sombra. Eu vou trabalhar essa sombra. Ela vai ficar aqui do outro lado. Agora a gente vai... Essa... Em cima dessa foto. FX. Sombra. A gente vai puxar essa sombra pra cá. Tá? Vamos... Só diminuir um pouco aqui, ó. Ó. Beleza. E... Ok. Agora as outras fotos eu vou fazer o mesmo processo. Tá? Ó. Vou aplicar uma sombrinha. Isso. Mesma coisa. Sombrinha aqui também. Ok. Tudo com sombra porque... Tá vindo uma luz dali, né? Eu vou colocar um brilho e contraste. Amentar um pouco aqui. E esse brilho e contraste eu vou apagar... É... Eu vou apagar a máscara dele. Toda essa área aqui, ó. Toda essa área eu vou apagar. Meio que pra parecer que tem uma luz vindo dali, né? Voltando aqui, ó. Ó. Tem uma luz vindo dali. Né? O nosso BG é só fazer uma correção aqui, ó. Ele não tá 100% ali em cima. E ele é pra intercalar com o outro. Tá bom? Esse BG é só pra gente deixar ele intercalado com o outro. Agora a gente vai fazer o seguinte, galera. Eu acho que eu vou deixar só o brilho ali. Não vou colocar nenhuma luz. Vou deixar só o brilho aqui mesmo. Pegando aqui. Né? Dando uma iluminada maior ali. Naquela área. Beleza? E a gente pode adicionar uma matiz saturação. Baixar um pouco aqui, ó. E fazer o processo aqui, ó. Ao contrário, né? A gente adicionar um pouco mais de sombra nessa área ali. Né? E o outro lado um pouco mais de luz. E aqui um pouco mais de sombra. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos agrupar isso aqui como luzes. Seriam as nossas luzes. Eu acho que essa foto da frente, galera. Eu vou deixar ela toda preta e branco. Eu só acho. Aqui, ó. Deixar ela toda preta e branca mesmo. Tirar aqui a... Beleza? Show. Curtir. As outras aqui. Talvez se eu tirar um pouco mais. E isso de saturação. Não precisa zerar. Deixar pouco, ó. Eu adicionei a matiz saturação em cima. Criei a máscara de corte pra que pegue só na pasta das fotos. E aí eu abaixei a luminosidade. É bom que a gente até destaca aqui o nosso símbolo do Spotify, né? Agora aqui em cima seria o nosso ambiente, né? A luz ambiente. Beleza? Olha só. Bacana, né? Sombrinha e tal. Por que, galera? Se a sombra tá desse lado aqui, ó. A sombra significa que tem uma luz forte vindo daqui. Então, a gente trabalhou nessa perspectiva aí, tá? Esse é o sentido da nossa sombra. Agora a gente vai criar aqui, ó. Um degradê, tá? Colocar esse mesmo aqui, ó. Colocar a cor preta embaixo. Ok. Ok, ok. Agora a gente vai apagar um pouco aqui, ó. Essa área. A gente apaga um pouco. E aí a gente vai colocar aqui, ó. Aqui embaixo, né? A gente pode duplicar esse símbolo do Spotify. O símbolo do Spotify é verde, mas não tem problema. A gente tá trabalhando aqui com... Uma outra coloração, né? Uma coisa mais dourada mesmo, mais tchan. E vamos colocar aqui embaixo, ó. Siga a MC Marks no Spotify. Ou esse aqui poderia ser um tipo de arte aí, né? Falando, tipo, tantos ouvintes mensais, né? Poderia ser esse tipo de arte também. A gente pode aplicar esse mesmo degradê ali, ó. Aqui no... Ó, o mesmo degradê que tá ali. A gente pode... Eu achei que ficou legal. Agora a gente vai fazer o seguinte, galera. Vamos pegar, né? Colocar aqui, ó. Cor sólida. Pegar um azul. E já vamos colocar aqui, ó. O modo de mesclagem. Diferença, tá? Vamos pegar... Abaixar um pouco da opacidade. Um pouquinho só da opacidade. Colocar um pouco de contraste, tá? Ó. Brilho e contraste. E vamos colocar o nome dele aqui em cima, tá? Vamos colocar aqui em cima o nome dele, ó. MC Marks. Tá? Beleza. A gente vai colocar isso aqui por trás das fotos. Vou colocar aqui, ó. Agrupar de novo as fotos. Mais... FX. Aqui o... O texto MC Marks. Esse texto MC Marks vai ficar por atrás do efeito do Spotify, que é a nossa pastinha ali, tá? Aqui é o seguinte. Eu acho que eu vou trabalhar com degradê também aqui, tá? Mexer aqui um pouco na escala. Não aplicou. Aqui, ó. Tem que aplicar direto no texto, né? Não na... Na fonte. Beleza. MC Marks. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. O mesmo aqui, ó. A gente vai pegar, aumentar bastante o tamanho, tirar o preenchimento, tá? Tirar o preenchimento 100%. E colocar um traçado. E vamos fazer isso aqui, ó. Vou aumentar só um pouco desse traçado, galera. 3. Converter ele como objeto inteligente, tal. Uma vez ou não. Melhor não. Colocar outra aqui. Só segurar o alt e puxar ele já duplica, tá, galera? Se a gente pergunta como que eu faço essas duplicações rápidas, é dessa forma. Esse aqui eu vou converter porque eu vou... Querer fazer esse efeito aqui. Esse aqui eu vou colocar como... Coloquei o modo de mesclagem dele sobre a posição. Agora a gente vai encher isso aqui de efeitos, tá? Vamos colocar aqui o Particle Dust. Particle Dust. Copiar isso aqui. E lá em cima, aqui onde a gente tá criando o nosso ambiente, modo de mesclagem e divisão. Criar aqui uma máscara. A gente apaga aqui, ó. Só essa região, tá? Apaga essa região aqui. Mesma coisa ali. Dupliquei ele. Como que dupliquei? Segurei o alt e puxei. Ele já duplicou, tá? Rain overlay. Pesquisar assim, ó. Pesquisar assim, ó. Deixa eu ver. Não. Beleza. Eu acho que é isso. O que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui, ó. Vou agrupar isso aqui como um filtro. Né? Seria nosso filtro. Aqui a sombra. Aqui seria Spotify Fx, né? Tudo que tiver F ou Fx aí é efeito, né? Como se fosse efeito. Ó. Aqui no nosso filtro ainda vou colocar uma pesquisa de cores. Esse aqui, ó. 2S Trip. Beleza. Olha só. Bacana. Beleza. É. Basicamente seria isso, né, galera? Pra finalizar, de verdade, agora eu prometo que a gente vai finalizar. A gente, eu vou criar aqui uma nova camada em branco, tá? Vou apertar Ctrl Shift Alt E. Tudo junto. Ele vai unir tudo numa camada só, tá vendo? Eu vou converter como objeto inteligente. Vocês já sabem o porquê. Vou vir aqui em filtro e adicionar um pouquinho de ruído. Que é só a cerejinha do bolo, ó. Que é só a cereja. Um pouquinho de ruído e vou também aplicar um pouquinho de nitidez. Tá? Pouca coisinha. Bem pouca coisa. E aí, estaria mais uma arte finalizada. Eu vou só colocar aqui, ó. O meu logotipo. Não o meu logotipo, né? Arroba Jadson Design. Colocar o meu Instagram. Lembrando que pra aparecer agora tem que ficar lá em cima. É. E... Como prometido, batendo a meta de likes, vou liberar esse arquivo aí pra vocês, tá? Batendo a meta de likes, eu libero o arquivo PSD. A meta de likes são 200 likes. Beleza? Eu já faço a liberação do PSD. Lembrando que pra você mexer no PSD, você vai precisar desativar essa camada que a gente criou ali, né? Beleza? É isso. Se eu te ajudei de alguma forma, aprendi alguma coisa nova, vou até salvar esse PSD aqui já, né? Já vou deixar ele tudo salvo aqui. Então, esse foi o resultado final da aula de hoje. Beleza? O que você aprendeu? Você aprendeu muita coisa aqui. Muita coisa. Olha só. Filtro com filtro, sem filtro. Tem muito esse efeito do Spotify. Tem muita coisa bacana aqui. Muita coisa bacana. Beleza? E é isso. Valeu e até a próxima. Se eu te ajudei, não esquece de deixar o like, beleza? Se inscreve no canal. Falou!